Música Добрий вечер, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечер» у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це ДНС Богуш, український політтехнолог, фахівець з антикризових компаній та стратегічних коммунікацій. Добрий вечер. 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 porque qualquer razão e problemas com o governo da Ucrã pode ser considerada em contexto da guerra. E eu acho que em outro momento o centro vai mostrar um nível muito alto. E para quem é interessante, porque eu já venho por um ano, e eles tão tão interessante развivarem. E eu entendi que tussos, que se reunissem políticos e analíticos, não há mais. Eles, basicamente, são apenas. Então, é muito divertido. Mas, em qualquer caso, são os jovens. Eu não estou atendendo, como são os políticos e analíticos, mas o que eles pensam sobre, o que acontece com eles, é um grande... Não, eles pensam muito, mas eles fazem muitas coisas. Eles estão fazendo acções. Realmente, muito em Nicolai, eu assisto no Facebook. E, me muito interessante, como é esse assunto. Então, eu tenho muito, em vários lugares, que fazem tussos, mas isso é muito interessante. E, em Nicolai, ele é um lugar muito... Agora, ele é o sul, mas, hoje, ele é pásmurado. E, bastante proclamado. Sabe, a tema, o que você planeja falar hoje, hoje, com os jovens, e com os jovens, ela, me parece, pode ser interessante e para Nicolai também, para mais uma audiência. E para mais uma audiência. Porque, porque... No, pelo menos, no ano passado, em princípio, até mais, os jovens, e 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 os jovens. Em um lado, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, e os jovens, e os jovens, e os jovens. E as jovens, . E outra coisa, no fome, e dos jovens, tem do que, não são tão... e sem... ...mão tipo de controlação, e таких manipulações вокруг прошлого e настоящего da Ucrânia. Mas, parece-se, que a gente tem muito difícil com esse estresse. Mas, como é esse estresse? Eu acho que e Nicolaev, e Odessa, e Herson já com isso com uma questão. Por uma simples причina, que eles muito быстро pensaram, o que é Ucrânia, o que é a Rússia e todos os projetos que a Rússia bândida. E, por isso, agora não tem nem de guerra, nem de tanque, nem de guerra. E isso é muito bom. Outro pergunta é o problema com a país. Mas, com a país 7 ou 8 meses não pode haver. Porque, como todas as analíticas Putin, com a economia situação, a situação da armada, seus agentes, eles já planejavam, que a país e ela foi perdida por meio de um ano atrás. Mas ele nem uma analítica não podia mostrar, que 50% dos seus усilios de armeia e necessários eram voluntários. Então, em qual analítica isso tudo pode decidir? Qual analítica pode mostrar que muito rápido as pessoas sobram Nikolaev em Odessa, em Herson, em Запorожье, em Dnepropetrovsk, que é o que é o Ucrania, que é o que é o mundo do mundo. E quanto mais mais, tem mais. E a propaganda, como se, não funciona muito. E, claro, a cidade está em muito bom por causa dessa guerra, porque nós потерялиi огромное количество prodigiales, como potenciais, como potenciais. Segundo, o embate em Rússia. Nós nos dávamos um grande количество trabalhadores. Essas связas, que foram com Rússia, e eles agora vão rir, vão rir, vão rir, vão rir, vão rir. E se nós primeiríamos, que nós não vamos com Rússia, então, talvez, já estavam ali diferentes estratégias. E assim, nós tínhamos, até a última coisa, que nós não fizemos, que nós romvamos o eno-tecnicismo com Rússia, e apenas agora começamos a entender, que tudo é preciso fazer. E, claro, tudo realmente é difícil. E isso é muito difícil. que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos reformas. que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos. que nós fizemos, 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 e isso é muito assim. Bom, nós fizemos e assim. Então, quem trabalha com voluntários, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com saúde, quem trabalha com comida, quem trabalha com comida, quem trabalha com medicina e assim. Então, tudo isso se organizou muito rápido, sem o Estado. Os turistas perguntam, o qual é a Taksim, quando estava em Estambulha e o Maidan. Eu falo, tudo isso é muito simples. Viveram três bronzbóita, porque eles desmoliam. E eles desmoliam. E eles não desmoliam. E eles não desmoliam. E eles ainda não desmoliam. Isso não me ajudou. É que isso é interessante. E o que eu acho, eu acho, é que é que nós estamos indo. E aí, eu acho que é que nós estamos indo? Aqui nós vamos ver. E então nós vamos ver... E aí, não, não. O primeiro problema é que não tem políticos que podem você pode expressar essa vontade. Então, esse povo, como coletivo de consciência, ele conseguiu apenas te, os que existem. Por exemplo, eles eram próprios. E a oposição оказou a mesma posição. A oposição é a mesma coisa. Mas Maldan delegou suas posições. E ela... Nós vemos, como ela é. Pорошенко, de eles, foi o melhor. Então, agora, se descansar, quem era outro presidente, quem era assim, então, não tinha. Então, depois foi o Timoshenko e o Lashko. Então, por exemplo. E, quando eu percebi isso, eu percebi, eu percebi que as políticas, elas não expressam, que precisamos fazer o seu. Só fazer o seu sistema. Primeiro, desde 6 anos, e preparar para 5 ou 10 anos a nova elite, a que, por favor, vai fazer isso? É importante. É importante. Porque, por exemplo, o que você falou, tem dois momentos. Então, nós já passamos isso em 2004. Não. E como não? Não. 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 Então, se quiser, você pode testar e, onde quiser, você pode experimentar e t.d. Eu acho que eu posso aprofundar em um projeto regional. E isso vai ser na internet, e uma sistema de testes e tal. Eu sou um outro trabalho. Eu fiz isso para a cidade. Eu fiz um parê, fiz isso e fiz isso. Porque isso é completamente pusto. Então, realmente, agora, na cidade, ninguém... E nem se lembra. É verdade. Porque a cidade continua a trabalhar em tempo. Eles não pensam estratégicamente na hora e em tempo. Mas nós já sabemos que eles podem mudar. Em Rússia eles nem esperam que eles podem mudar. A nós, eu conheço Pорошenco, nós sabemos que eles podem mudar. E eles não vão fugir e não vão matar 100 pessoas. Eles já sabem. Eles já sabem que se o povo se desmuda, ele simplesmente se desmuda. E com os tanques isso não vai acontecer. Então, nós vivemos em свободos na cidade. Nós sabemos que nós podemos... Mas isso acontece muito bem. Então, a problema é que essas reformas, essas reformas, essas reformas, essas reformas... Então, o povo se desmuda bem. E tudo isso, a verdadeira, e agora, não é só a guerra. E agora, não é a guerra. E 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 a guerra. que, o povo, a guerra. que amanhã vão poder governar o país. E, portanto, os jornalistas estão em muito grande оружia, como instrumento, o que pode governar. E, portanto, é que a Россia ведa uma contente smelovia, então ela dá alguns conteúdos, ela até combina agora em algumas esferas, BBC disse que não há necessário para proteger российской propagandas, porque ela usa a liberdade de palavra, Porque em qualquer momento há duas точки зрения e мнение expertais. É um padrão de jornalismo mundial. Quando uma точa зрения é totalmente ljiva, e o expert essa точa зрения não compreendeu, então, a propaganda começa muito bem. E Russia Today e outros canalos, que estão em todo o mundo, eles isso mudam muito bem. E isso muda, que os líderes dos países consoliduaram, e graças a força do presidente e do nosso governo, essa questão é muito importante. Mas isso não é muito importante. Nós precisamos fazer o seu conteúdo. Primeiro, precisamos fazer a sua nação e-informação política. Deve ter uma contrapropaganda contra a ross. Tem vários projetos voluntários, tipo Stop Fake. Mas, o mais importante, nós precisamos de seus conteúdos, filmes, sériais. Então, nós precisamos de entender, quem nós somos. Aqui deve ter uma escola de cinema, que depois irá nos nossos pensamentos, no nosso contexto. Nós já entendemos? Nós já entendemos? Quanto tempo devem ter, para que isso aconteça? Eu com você absolutamente concordo. Isso devem ter. Quanto tempo devem ter, para que isso aconteça? É difícil dizer. Deve ter uma política política de todos os governos. E eles devem entender, que isso custa, грубо говоря, 3 tanques. Para começar esse processo. Então, Putin, quando ele chegou ao país, quando ele chegou ao país, ele увидiu, que todos os pessoas смотрam mexicanos, brasileiros, argentinos e argentinos. No, o que é basicamente, é gratuito. E já falam, Fazenda, Don Pedro, e tal, e tal. Ele fez isso, que em um ano, 6,000 sériais, em um ano, não em um série. Ou então, eles construíram uma máquina e fez uma escolha coelhente do escolar em escola, que está... Nós não estão aqui até hoje. E, por isso, é importante entender, que o processo precisa de começar. É tipo, o processo não vai acontecer. o processo não vai acontecer. É tipo, mas, Então, realmente, isso deve ser muito, um dos 10 filmes vai ser bom. Então, isso já não tem. Agora já existe até o Ministério da Informação. Eu não sei, como abertura, eu não consigo dizer, o que o tempo de existência do Ministério fez. Talvez você seja mais longe a Kiev? Talvez você seja mais longe a Kiev? 100% eles trabalham lá. Eu também entendo muito, como eles estão trabalhando, mas eu sei o outro. Eu sei que eles não têm recursos. Então, o Ministério do Ministério fez, mas dinheiro não d�em. Valendo, o PT. o Três trâns que... É importante essa ideia. Claro que, digamos, porque não tem oportunidade de conversar com ex-comitados com comitados da República do Havimento do Instituto do Ministério do Comitado. Nós conversamos com estávite com 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 distraitados. O alimento da área e com 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 com. Não há informação de qualquer momento. Eu quero dizer. É só não... Ele faz tudo o tempo de trabalho, mas agora é um ano, ele fazia mais duas conferências de conferências, e isso foi uma media-a atividade durante um mês. Imagine, 10 meses, o governo, ele se encontrou duas vezes com o jornalista em um mês, um brilhante foi depois de novo, tudo. O que você fala? Eu acho que, primeiro, eles não conseguem, e por isso eles não conseguem, e por isso eles não conseguem. A outra parte, não tem dinheiro e muitas coisas negativas podem perguntar. Quando você consegue, você pode encarar as pessoas em qualquer situação. E essa é uma problema em todo o país. Se você acha que é uma área super especial, não é. É em todos os regiões. Alguns entendem os governadores. E eles, no entanto, estão fechando-se, não se conversando em e-feira. E eles, no entanto, estão fechando-se. E eles, no entanto, estão fechando-se. E eles, no entanto, estão fechando-se. E ele não está entendendo. Ele tem a possibilidade. Ele tem a possibilidade. Ele vai ouvir, 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 ouvir. Se ele, no entanto, no mês, no mês, no mês, no tempo de conversar. E, mesmo que essas perguntas, eles vão entender, eles vão entender, a lógica, onde tudo está. Eles vão entender, E isso é necessário. E eu acho que eles vão entender, quando o voto vai acontecer, eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. que eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. que eles vão entender, que eles vão entender. que eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. que eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. eles vão entender, que eles vão entender, que eles vão entender. e eles vão entender, que eles vão entender, mà eles vão entender. e não conseguiu responder e já diminuam algumas показativas. Então, acho que é muito importante, que a sociedade começou a dar na vossa, e os jornais, em termos. E assim, ela vai te ajudar a fazer uma forma de conversa e fazer alguma coisa. A outra linha de informação, eu, aqui, o assunto, eu, agora, eu, agora, quando eu, agora, agora, eu, agora, eu, agora, que estamos aqui onde agora até agora porque outra linha de informação é a discreditação da direitação dos ucranianos a questão que a gente é a propósito a. nes profissional b. vora usa-se e nós-nos-nos de hoje a pronunciar mesmo, a sensação de que a vóca vora-se não, não é não 100% vora-se eles não têm выходos eles, primeiro, Primeiro, eles conversam com investidores, eles conversam com MVF, que dizem que você tem reformas ou não reformas. Eles viram aqui, não é que dizem que ela está vôrvada, eles tentam usar старas esquemas, eles выглядam bem. Eu acenio com Pорошenka, aqui, 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 eles cantam, eles cantam, eles cantam, eles cantam, eles cantam, eles cantam, eles cantam. Políticamente, precisamente, tudo bem. Políticamente, eles não sãoピos in купos, aalação, ela sozuda. Assim tudo está muito agindo,OSE que não é lidarmos. Nós queremos é que eles mais rápida. E mais principalmente, para ter alguma maneira de fazer uma espécie de ver se nós quando vamos viver melhor. Para que pessoas nos essas aantas, 3 anos... Mas, sussus direi com eles inteis, nem dizem assim que aぜ Görem-se. Eles não dizem cuidado para que não a cria. Com essa conc ademática é difícil trabalhar em uma estratégia, mas temria, seja continente, como a Phasera... E ela pode, se eles agora cobraram 900 tanques e mais de 1000 armadilhas, porquê? 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 Você poderia querer terreno em conhecimento? Há para o que? Nicar�� Meusia? Nicarom ocorou em mente, mas... Eu acho que tinha supermans, tipo, acima de nas caixas, etc. Há ali na soática... A menos, do que ano atrás... É óbекina. Mas se eu quiser ir por tal chuva... Dráumagem, marrús... O após... Nacu fonte... que em Nicolaesca oblastia um perlom que ocorreu no сознamento mas, claro, existe e fãs na машina e etc. tudo isso tem que ser, mas, menos de um ano atrás é também o objetivo. Mas, se só ir por rua, em trângua, em março, o fone, ele existe, o bruxo, principalmente, de pessoas mais velhas, são banderares, banderares. É isso. Se isso não está vendo muito, então esses sentimentos na verdade, eles não se deram. Então, eu não sei, como com isso? Porque esse factor, que eles não gostam da lei, e se até isso não se deram, então esses sentimentos na verdade, eles não se deram e eles não se deram. Eu isso прекрасно понимаю. E eu acho que a lei deve muito se preocupar. Primeiro, fazer исследования sociais, esses sentimentos, e trabalhar com isso. Porque a problema com a Lugansk e a Lugansk, ela é que com eles, e com a Krim, que com eles nunca nunca trabalhavam. E eles a Россia esteram identidade. Então, eles não se deram, que a Россia, que a Ukraina. Então, eles não se deram na russos sériais. E eles não têm as tradições, que existem na central e central da Ukraina. Tem várias outras coisas, como São Paulo, e a Pysanque, e a Voshanque, e assim, e assim, tem muitos tradições. Tem que, como se deram, 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 como se deram. E assim, Mas isso é uma capa do morro. Tem vários filmes documentais, que, por exemplo, o Kod nações, ou o filme Aéroport, quando mostrava-vão, o que é que nós. Temas, o que é, 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 o que é o que é ação Aúru Sayyien, o que é o artista, o que, o que é o artista, a pressionava a Fróssia, elas não que só estão estão fazendo isso, eles ficam em suas roupas, algumas Birdes 일�as, que, thoughts, estão trabalhando também como propaganda. Quando o artista, o artista, o que é, o que é, o artista, o artista Grosão e outros. Não, não, eles não são útos que eles 죽emam por sua terra e tudo quanto uma reposta. Isso tudo muito, 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 muito funciona. E isso precisa pensar. Aqui, ainda assim, como o filme, o filme de Poverse, mas o filme de Poverse é um filme muito triste. É verdade, mas é triste. O filme de Golodomor é tudo muito triste. Nós devemos ter uma heroína. Nós devemos ter a honra-se, porque nós somos incríveis. Como o Clique, por exemplo, nós estamos orgulhosos. Dnepro agora ganhou. Nós entramos no final. Nós somos incríveis, nós temos que sentirmos, que nós somos incríveis. E que nós, sem-se, 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 como nação, já que já se tornou, como ela já é. É muito interessante, o que agora já se tornou, porque a independência nos dana como se tornou-se, como se tornou-se, como se tornou-se, como se tornou-se. Mas ninguém se torna, mas não é o Ucrania, mas não é o Ucrania, não é o Ucrania, mas quem é o russo, não é bom com isso. Agora nós estamos defendendo, nós começamos a entender, o que nós defendemos. E as pessoas que estão na передовой, eles entendem, por que eles se tornou-se. E o que nós entendemos, e quando você começa a pensar, por que eles se tornou-se, por que eles se tornou-se, então, muito rápido, tudo isso acontece em mente, você começa a pensar, o que acontece. A parte das pessoas, claro, não se tornou-se, mais eles estão espetando-se, eles estão assistindo-se, eles estão assistindo-se, e, claro, essa propaganda é muito importante, ela é muito produmada, ela é produmada como uma propaganda, com psico-tecnologias, com установcimentos, com страхos, com uma lei, com uma lei de tipo Ghebelts, ela é produmada, então, muitas vezes, quando eles disseram, que isso é uma problema, e, quando eles se tornou-se, eles pensam, que isso realmente é uma problema, então, ela já está na consciência, sobre isso, até mesmo que eles não se preocupam. A algo assim, até mesmo vida do, como psicologa, isso, excluindo, verkúitas, e assim, eu não sei, excluindo-se, relayam-se, um, como uma pergunta de ninguém vai ser, como um e um homem que pode, eu não sei, heroizizar gênerala-crasse, ele foi, que foi, como, gêneralos vermouths, e que hoje já está o papel do Ex-Solar em Rostos e hoje, hoje, em portanto, e depois, pode aparecer no Leningradis que pode ter o papel do Ex-Solar em Rostos que no momento, quando Краснов voelou em Wehrmacht против советских soldat, ele estava no em concelagre. Se sua perspectiva, é simplesmente psicólogicamente, o que eles estão fechando? Não fechando. É o problema, que a propaganda, que agora ведется, e a loja e argumentação, ela assedera. E o pessoal, quando pensa, o seguinte, o processo, ele aperaça na esses tipos de fatos. E получается que, com a perspectiva de psiquiatria, ele pensou na уровне breda. É o chamado um breu. A s точки de vista обычной жизни, ele começa a estes na tampão estou a proibir mотивação e seus действios. E porém, toda essa propaganda, ela se colocou em todos os rossiãs. Muito muito таких закладок, em que eles não se engançam. Então, em que eles não se engançam, e eles na isso já naslaçam a próxima propaganda. Então, isso não se engançam, apenas, eles têm muito uma sistema argumentação, em que estão em мозg de ideias, que são legais. E eles agora adecuadamente não podem pensar. É como em Sessão da Coreia, eles têm sua história, eles também eles também eles também eles também se desenharam seu mundo, como eles deveriam... Eu suponho, que a Sessão da Coreia não é muito bom. Isso é isolado. Eu não acho que... ...estes estes... ...severão da Coreia pode ir na internet e verificar algo alternativo para Kim Jong-In. A Sessão da Coreia pode fazer? Muitos... ...muitos... 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 Para que eles nunca se imaginassem, o que precisa fazer com a Rússia, ou o que não está. Por outro lado, Putin diminuiu o preço na vodka. E tem uma especialidade de rússia, que não é muito bom, mas eles muito pionam. E eles estão na nação. E ele, agora, já começou o processo de espetar nações. E isso é muito difícil. Eu não sei como eles fizeram isso, porque na cada um do nível, eles foram 10 até 15 sociais para alquilismo. Para детей, para lhe, para mulheres. E, por isso, eles já estão aqui. E aposentam a cena de vodka. E realmente, eles começaram a beber. Mas para que eles não se imaginassem. E tudo, a censura, a censura, a censura. E eles ainda foram criados alguns rússios rússicos. E esses rússios rússicos. E, por isso que nós não temos. É o que não tem. Ele trabalha com o povo, e é, eu acho, um grande experimento, muito grande, com as pessoas, que com as pessoas... Osso-osso? Ou ele está no sentido? Ou ele está no sentido? Osso-osso-osso... Eles fazem isso de acordo com o Putin. Então, ele quer assim, e os seus tecnologos, eles fazem assim, com o povo. Então, a propaganda, ela está nesse sentido. Então, eles não... Como dizer, isso não é uma estratégia, que nós fazemos toda a странa dêbila, não. E o Putin, por que isso... E vamos virar para isso, para que isso, vamos, assim. Vamos explicar essa situação, como se as pessoas, como o Boeing, por exemplo, este se tornou, ou essas ruas-os, que, eles, eles, eles novos... porque eles, 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 eles podem ver que... E assim, eles, eles, eles não conseguem, eles, eles, eles não conseguem. E eles, 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 eles... E eles, 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 eles... E eles, 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 eles... muito falar, oficere russo. E eles precisam como isso explicar. E eles, de acordo com o Putin, explicam isso com possíveis possíveis современных serviços. A serviços agora são muito разработados серьезmente. E em psiquiatria existam этические kodeksy, sobre o que eles, psiquiatras e psicoterapia, não programar, não programar, não programar полностью a личidade. E isso é em América, em Europa, tem associações, tem associações, tem associações, e se não seguem esses kodeksy, então eles, de acordo com a gente, eles, de acordo com a gente, como especialistas em psicologia, isso é muito interessante. Mas, de acordo com a gente, isso é horrível, o que acontece. E, eles, de acordo com a gente, não se relaciona com a gente. Mas, cada dia, em notícias, 70% do tempo é a Uraina. 1% é os tempos, por exemplo, e tudo o resto é a guerra em Uraina. E, e, tudo bem, e, todo mundo, um soldado, em um soldado, em um soldado, por um canal, ele falou, eu посмотрia por televisão, no que é o que é em Donbass, eu quero ir lá para ir. E, assim, e, assim, eles, eles, esses kindos, esses добrosos, eles, que eles, 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 já se deslizou o nosso país, a parte do nosso país, que já se deslizou bastante e nós precisamos objecernos que em Desejse, que em Desejse, que em Desejse, e em Luganské, até mesmo na territóriãs ou na territóriãs, que controlam a Uraina, há muitos, que, ao mínimo, sotivam. Mas... Você já disse que que, no, нужно строить, нужно делать, mas, no, agora, na verdade, e a sociedade, que, se, que, 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 Eu faço escolhas em todas as áreas de todo o país, e eu entendo a diferença de mentalidade. Esses regiões são os rãs e os rãs. Existem os rãs, que os rãs, e existem os rãs, que tudo decidem. Os rãs e os rãs. E eles falam que estão no mundo. Quem os rãs, como eles, os rãs, os rãs, os rãs, os rãs, os rãs. Eles não entendem que isso é a terra, que eles precisam de proteger, que eles precisam de proteger, que eles, os rãs. Isso é exclusivamente rãs e psicologia. Então, com isso é muito difícil de se programar. Eles precisam de dar comida. E eles precisam de fazer isso. Eles precisam de fazer isso e dizer que agora é o Ukraina. E eles dizem que o Ukraina. Eles já tem tudo. Eles já tem o governo de DNR e o LNR. Não há alguns anos de rãs e o que há. Não, eu falo não sobre todos. Eu falo sobre o contexto. É claro, há muitos pessoas. Mas em sua massa é muito difícil. E as pessoas realmente rãs. E os rãs e os rãs dizem que os rãs dizem que os rãs dizem. Isso é o Ukraina. E os rãs dizem que os rãs dizem que os rãs dizem que os rãs dizem que eles já estão. Eles já estão começando a pensar em que estão. Eles estão começando a pensar em que estão em casa. Agora estão em casa, tem uma escola. E onde eles vão ir de casa? É que estão lá? Eles já estão começando a fazer isso. Eles começaram a fazer isso. Os rãs dizem que os rãs dizem que os rãs dizem que eles vão dar diplom para o DNR e o LNR. vuzos, onde eles vão? Então, vocês vão viver. Você tem uma história. Então, é um muito sistema que se relaciona com todos esses territórios. Mas eu acredito, que isso tudo pode voltar. Mas, a gente faz isso com a força. E com a força e com a força e com a força de propaganda. Nós devemos entender, que nós devemos ter uma força e tal, e tal. Ok, o Ministério da Informação tem. Então, vocês devem ter. E pensem, como isso tudo fazer. A administração do presidente. O que já foi feito com a força. Eles já fizeram, 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 eles já fizeram. Mas, eles já fizeram, eles já fizeram. Então, nós sabemos que é só oago, essa parte, a parte da loja de ideologia. A ideologia muito importante, muito muito nos maus, e, me parece que na tantos regiões, na Kym e no Donbass, eles não fazem isso aí, mas muito zera. Tomem, então, eu há muitos pessoas, muitos, mas o outro, é tudo mais nos volta. Outra ideia que nós depois de isso fazemos. Assim, se tudo tudo mais se não vai se isso, se tudo bem, então, se toda a gente vai com os bairros. Mas assim puga o revancho em termos esses votos. A revancho é possível? A revancho é possível, porque não tem sujeito revancho. Existe, por exemplo, o oposição do bloco, que, tipo, assustou muitos partidos de regiões, que têm alternativa de posição à esta vossa. Eu acho que ele obterá bastante количество votos e em Nicolássia, e em Odessa, e em estados em Donetsk, Lugansk, e em todos esses lugares. E agora, evidentemente, esse tipo de pessoas, que podem obter no território, em oposição do bloco, são eles anti-ucraínas? Não. Eu acho que eles não vão dizer, que vamos entrar em Rádio. Eles vão dizer, que são nacionalistas, eles vão dizer, que são outros palavras, mas eles não vão dizer, que isso não é Ucrânia. Mas eles vão dizer assim? E como eles vão dizer? Nós, depois, enfim, nós vamos ter até um plano, mas eu acho que as pessoas pensam, que elas vão entender, que são problemas. E não vai ter muito voto para o oposição. A partir do trânsito, até, eu vejo, que o Norte do Fundo se não se desiste. Então, o bloco de Pорошenho, o bloco de Pорошenho, o bloco de Pорошenho, o bloco de Pорошenho, o bloco de Lешka, as outras, como essas, as pro-Maiidana, essa coalição, que está em Reino Unido, ela como se desiste e em mestre, até que vão grandes fracções do oposição. E para isso devemos ser готовos e entender que... E tem outra vantagem de vista. É apenas um diálogo. É importante que esse bloco não esteja na parte dos separatistas. E eu acredito, que eles já entendem, que não há mais таких вещos. Você já ouviu, que a coalizia existe. Ela realmente existe, mas às vezes me parece que isso não é longa. E, em princípio, não é excluída a possibilidade dos seus votos? Ou é excluída? Não é uma coisa que a coalizia seja em riscola. Por outro motivo, que a país precisa de finanças. E se o nosso presidente e o primeiro vão em diferentes lugares, então ninguém não dá um pouco de dinheiro. Porque eles, no entanto, ждam... Na todos os públicos investimentos e emissões, e emissões, e emissões, e emissões. E assim vai. E eles não têm выходos. E o coalizia não tem выходos. Porque se aqui começa a colar, Putin só espera. E qualquer descobertura, que existe, que existe aqui, e esses 1000 tanques e tudo o resto, ele só vai embora. Ele só vai embora. Ele só vai embora. Porque isso é uma estrada. Isso é como uma doença. Quando a gente começa a doença, e todos os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. Os outros, os outros. Os outros, os outros, os outros. E assim, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. E assim, os outros, os outros, eles não têm выходos. E eu, por isso, as pessoas não têm выходos. eles não têm выходos. E aí, ela disse, ela estava na tóx-show, ela disse, ela disse, você diz, como uma política política, disse que ela disse, mas não vamos a colar. Nós estamos ação. Nós estamos ação. Nós estamos ação. para que dentro, isso tudo é assim. Ele disse, que não há выходos a colar. E assim, se eles sepão. Isso tudo vai acontecer. E aí, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, a situação não é ruim. É claro, o outro, o outro, o outro, o outro, A gente já viu, a gente já viu, a gente já viu, que ele vai embora. o outro, a gente já viu. O outro, a gente já viu. A gente já viu, o outro, a gente já viu. Então, então, vai ser uma espelha, uma espelha, uma espelha, uma espelha adequada, para o seu tempo reagir? Não, 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 ela já começou, e isso já é elemento da política política. E Timochenko, muito rápido, pegou essa questão. Ela já pegou e conseguiu perguntar às questões de pessoas que fizeram esses tais. Ela já já diminuiu em duas vezes, só por palavras, eu não sei, não sei como... Ela já perguntou como forma, e já não vai ser um problema, e já não vai ser um problema. E eu acho que isso é um problema, e isso é uma ótima parte da decisão de todos os candidatos, de qualquer forma, de qualquer forma, que pode criticar. Eu acho que isso vai ser utilizado. E se eles vão ser utilizado, então, com a tribunal, com a ministra, com os órgãos, que vão ser utilizados, eles vão ser utilizados. Eu acho que o povo eles simplesmente se metiu, se eles vão ser utilizados com o nosso nosso povo. E, de qualquer forma, o povo também também percebeu, o que acontece. E ele, eu acho que a economia, a dinheiro, ele não vai ser utilizado. Ele não vai ser utilizado. E eu acho que não vai haver muitos buntos e tudo. Porque as pessoas também entendem, que eles trabalham na Rússia. Porque, como os jogadores saíram, que eles falam, que eles ficam em 50% de trânsito de trânsito. Porque eles ficam em 60% de trânsito de trânsito. Eles falam em 60%. Então, como surgiu isso, eles começaram a gente que vão começar a equipe. E eu acho que... Eu acho que eles vão ter o tempo, e eu acho que eles vão ter o tempo. Eu acho que depois dos votos. Quando vai ter outro o palco político, quando vai ter o outro, quando o NARF não vai ter o suficiente, como ele teve. Eu acho que o que surgiu, porque o bloco, o Pорошenho e o Frontalho conseguiu o maior número de votos. E eles por meio dividiu tudo. Então, os outros três políticos, não menos, eles não mais gostaram. Agora vai ter outro lãndxafo político e outra vossa. E por isso, ele vai ter de acordo com o novo, e por isso, o Frontalho não vai ter tanta possibilidade de influir na situação. E eu acho que muda. E, no final, nós vamos fazer reformas. Então, eu acho que realmente não é выходa. Não é выходa, ou seja, nós simplesmente vamos fugir. Não é выходa não fazer reformas. Sim, ok, vamos fazer reformas. Mas você também reforma o outro, encontre os pontos de crescimento. Podem fazer empresas. Porque, por exemplo, agora em Dnibropetrovski, eles dizem que, ok, nós não vamos fazer a cooperação com o Brasil. Então, vamos fazer o nosso governo. Vamos fazer o nosso governo. Fim, 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 Fim. Ou seja, em Brasil, no Brasil, no Brasil ou no América. Quem é ou seja. Vamos pagar uma solicita forwards. É tudo a essa somente. E, eu acho que a gente, aqui, agora, com esses voluntários e secularistas, com esse imposto de vida, o crescimento, não é a reforma. É tudo muito e muito. Eu, 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 isso é, tudo. E, realmente, como você está em Fim, essa sistema, Bureaucratica sistema, porque, no, Srednia, o звено já não mudou. Eles se tornou mudou, eles ainda não entendem, o que eles tem, o que eles estão trabalhando. A eles já estão entendendo, onde, o que e o que. E aí eles se protetem o máximo. Ou eles vizem com a camada em cima? E eles vizem, tentam. Não, eles vizem, eles já são, como, esses os órgãos, por razão, esses corrupcionadores, pugam e loram. Eu não sei, eles vizem com esses os órgãos, eles vizem com a camada em cima. Então, no final, talvez, até mesmo para isso. Mas, eu acho que, não todos, que não todos, entretem, que não vão se dar o que eles vão dar as casas. Eu acho que muitos outros, e é bem, e é bem, bem, eu vou dar a todos o endulho, e até agora, nós vivemos em todo isto. E aí, algumas, algumas coisas, какие-то, algumas pessoas, as pessoas, todos os lugares, Então, em Donetsk e Lugansk, eles têm um branco branco, isso é ruim. Nós temos um branco diferente, e nós entendemos, que tem, e tem, e tem, e precisa analisar, pensar, entender. E, por exemplo, os jornalistas, e o meu mestre-class hoje, ele vai falar sobre como ajudar a gente a pensar, analisar, a pensar, compreender fatos, diferentes pontos de vista. Isso é muito importante para os espectadores e para o futuro dessa estrada. Eu vejo que você está empolgando. Vamos esperá-se, que alguma coisa do seu otimismo, nossa audiência, ela conseguiu. Denis Boa, uraínse politecnolog, trabalhador de antikrisas e estratégias comuns. Se você é nosso amigo, você responde a nossas perguntas. Obrigado. Muito bem. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.